Viva a Liberdade, TV Liberdade na L, a TV que respeita você, a TV de todos os esportes. Estamos aqui no programa Esporte Livre para trazer para você o Raldada do final de semana, neste domingo, dia 3 de setembro, no futebol amador-araprequense, toda a região. Hoje, mais homenagens, não para aqui na sua TV Liberdade na L, ao nosso futebol amador-araprequense e toda a região. Hoje, com a camisa do Vila Real do Bosque, nosso amigo Alex, fundado em 2008. Então, precisamente, 15 anos, o Vila Real do Bosque, nosso amigo Alex, toda rapaziada. Agora vamos à rodada do amadorismo, neste final de semana, na sua TV Libertada L, com a direção-geral do Priscila Anacleto, com a direção-técnica dele, nosso amigo, o Gabriel Spade. Vamos aos jogos deste final de semana. O Barcelona, o Barcelona, o Barcelona, vai encarar o Internacional, o Boca do Jacaré, é, Boca do Jacaré, meu amigo, e os Porradões. O Eldorado vai enfrentar a equipe do Leões. O Brusque, do Baixão, nosso amigo Vanzinho, vai encarar o Esquadrão Vermelho. A Portuguesa Baixada vai enfrentar o Dom da Bola. O Porto, do bairro Brasília, vai encarar o Esporte Cangadu, nosso amigo Jadilson. O Amigos do Futebol Clube vai enfrentar o Santa Cruz. O Força Jovem, do Planalto, vai encarar o Tropical, grande clássico aí, né? O Olímpicos, da Baixa Grande. O Olímpicos, da Baixa Grande. E a América, do bairro Vermelho. O Corinthians, da Primavera, nosso amigo Sandro, vai encarar a equipe do Azulão, na Casal, na preparação do Campeonato Amador de Arapiaca. Tá aí, grande clássico aí, de futebol, Amador Society. Corinthians, da Primavera. E a equipe do Azulão, da Casal, nosso amigo Leandro, e também nosso amigo Sandro. Os Danadinhos, vai encarar o Meninos da Vila. O Inter, da Primavera, nosso amigo Jair. Vai encarar o Bayern de Monique, do Bosque. O América Júnior, vai encarar o Inter das Flecheiras. O Universal, vai enfrentar o Guarani. O Juventus, o América, aliás, Juventus, e a Arapiaca Futebol Clube. Juventus e Arapiaca Futebol Clube. O Tito Juvá, vai encarar o Bahia do Bom Sucesso, nosso amigo Patrão. O Náutico, da Doce Popular, vai encarar os Feras. O Casas das Peças, né? Abraçando aí o Heron e também o Adonis, vai encarar o Falco. Nosso amigo Valdeir, né? Também grande clássica de futebol amador. Casas das Peças e o Falco. O Pomeridia Pelucaba, nosso amigo João, vai enfrentar o Aja Alco. E o Fromeguido Catitus, nosso amigo de Boa, vai receber a equipe do Força Jovem do Pau Ferro. Com dois quadros, a partir das 14h30, no Campo Dulce Asa, neste domingo. E não esquecendo, amanhã, amanhã, o terceiro torneio do Futebol Society, no Complexo Max Esportes, com nosso amigo Wellington. Vai ter 24 equipes participantes aí, parabéns aí, pelo terceiro torneio. Nosso amigo Beto, aí no Max Esportes, amanhã, dia 3 de setembro. Dúvidas, você liga para o 9955-6916, 9955-6916. Falar com o seu amigo, o Eto, lá no Max Esportes. TV Liberta da L, a TV que respeita você. Com a direção geral do Priscila Anacleto. A coordenação técnica do Gabriel Spide, TV Liberta da L, e do oferecimento de ao filme celular, A Melhor Que Há, e destaque, Impressão Digital. Só brinco para você, do futebol amador, aprequente e toda a região.